Olá Paulo, boa tarde. Eu estou aqui na Avenida José Olávio Sampaio. Causou um congestionamento exatamente na avenida por questão dessa D20 que se encontrava exatamente onde eu estou mostrando ali porque esse veículo que saía exatamente ali da oficina, vou mostrar o veículo exatamente estava aqui na oficina, tentou dar uma ré, bateu aqui ó exatamente neste veículo que é a D20. Aí eles realmente estão conversando o proprietário, tanto daquele carro que eu mostrei para você como também o proprietário da D20. Aí eles estão entrando em acordo para não chamar a polícia militar exatamente para resolver lá na 13ª Delegacia Geral de Presidente Doutor. Então causa agora um diálogo, eles estão conversando. Só que durante esta fala que eles tiveram aqui, exatamente aqui na frente da oficina a Avenida José Olávio Sampaio se tornou num congestionamento. Veículos ficaram parados exatamente nesse local onde a gente está mostrando as imagens de Della Marca. Então agora, os dois conversam para entrar em acordo. Porque este carro que a gente mostra ali, mostra lá na Della Marca, aquele carro ali deve ser uma estrada e aí bateu na D20. Quando bate na D20, ele, olha só o pisca aí ó, lateral bateu exatamente no pisca dianteiro. Então no momento que ele tentou fazer a ré, evidentemente colidiu com a D20 que o senhor vinha vindo aqui na Avenida José Olávio Sampaio. Com as imagens de Della Marca e Antônio Roque na tela da TV Cidade. Com as imagens de Della Marca e Antônio Roque na tela da TV Cidade.